Fala rapaziada, papo de concentração da área André Caipiro, gostosão aqui da rapaziada Da rapaziada não pegou bem, de novo, vai, vai, vai de novo Papo de concentração da área André aqui, juntamente com o nosso carioca André é o que, André? O André é lindo Você falou que era o garanhão, né? Não Da rapaziada Vai, vai No inoff ele fala isso, mas quando entra no ar, que a mulher dele não vê, aí ele não fala, né? O Padre tá me queimando aí, né? Ah, tá bom E eu sou o Moane Veríssimo, carioca, e hoje é dia de desafio, eu vou atropelar ele E hoje, qual o desafio que vai ser? O tradicional? Tradicional, o desafio do travessão Desafio do travessão, é aquele tradicional que a galera gosta, aquela rivalidade, aquela polêmica Mano, antes que eu quebre tua cara, antes que eu quebre tua cara, vai lá e fala pra rapaziada se inscrever O ambiente tá hostil aqui, mas ó galera, você que tá aí ligado no nós aí Tá ligado no quê? Ligado em nós, mano Ligado no nós aqui, ó Ligado em nós O que que a galera tem que fazer? Tem que se inscrever no canal, tem que dar o like nesse vídeo Tem que ativar o sininho da notificação pra ficar por dentro de todas as resenhas, não é? Ligado em nós Não é? Isso aí E tem que fazer o quê? Compartilhar o link pra galera, não é? Compartilhar pra galera, geralzão, geralzão Manda um zap lá, inclusive o grupo da família, né? Pode mandar lá também Pode mandar, manda, manda Pro vô, pra avó, pro tio, pra tia, pra prima, pra... Manda pra geral, e dá essa moral, papo de concentra E fala aí, já que você não faz nada, fala pra produção mandar a vinheta Roda a vinheta, não faz nada, não sei Roda a vinheta Rapaziada, seis batidas cada um E eu vou ganhar desse traidor aqui, desse pilantra Vai Vamos lá Pra fora, amigos Vem, vem pro fute, vem Que o futebol, ó, tá pegado, hein? Rapaziada, primeiro chute, eu já dou show, quer ver? Presta atenção, ó Ai, que merda, hein? Vai Eu vou buscar bom Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá O que que aconteceu ali? Narra aí pra galera Você é um pilantra, porque era pra mim ter chutado Rapaziada, é um a zero pro melhor Um a zero pro melhor? Um a zero pro melhor Então tá Vai tomar a virada pra aprender o que é bom pra tosse Segura aqui É que assim, ó Eu jogo com pressão, não, volta aqui, volta aqui Eu jogo com pressão, você tá entendendo? É Entendeu? Ha! Gay! Ah, não dá pra brincar com vocês, não Ó, o cara que gosta de pressão Não, vamos lá Tá empatado, hein? Errou! Quase sexta, hein? Tá jogando basquete, o bonitão ali Ruany Presta atenção Eu já corro pra galera Toda vez que eu falo, eu corro pra galera E sai um gol, você sabe disso, hein, Ruany? Corro pra galera, ó Ai, chutei o chão Ah, volta essa daí também Não vê que essa daí Pode vir aqui Volta também Não, não, vai, vai Daí, você voltou aquela... Como é que é ali, eu queria voltar Você voltou aquela outra ali Tá hora Produção, não corta isso não Pra galera ver como é que é a realidade dele Vamos dar mole, hein? Errou! Errou do mesmo jeito, hein? Pilantro Em dois chutes, tinha que tomar virada, hein? Mano, eu tô na frente, vai lá Então toma Em dois chutes, tinha que tomar virada, hein? Vai tomar virada pra aprender o que é bom Pra tosse Toma pai, 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 para, para, para Vem, seu trouxa Vem, seu trouxa Bunda mole, hein? É o último? É o último? Pera aí Faz o seguinte, então Deixa eu chutar Vai pra você, vai Aí joga a pressão pra você Errou! Fui na pancada Não deu, né? É o cuzão mesmo, né? Fui na pancada, né? Pra ver se dava Deixar uma oportunidade pra você Deixa eu acertar Fui, 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 fui Não, volta aqui, volta aqui e vem cá O que que você falou no começo do vídeo? Ai, minha... Ai, 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 ai Você é trouxa, mano O que que você falou no começo do vídeo? Volta cá Para, 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 para O que? Ô, produção, não me jama pra gravar mais esse trouxa aqui não, mano É o que que foi, cara? Você perdeu, você perdeu, ó Perdeu, perdedor Você perdeu e perdeu, ô, seu perdedor Ô, produção, não vem mais Não vem mesmo Você sabe que ele vem só pra tomar pau Não, vamos lá Viu? Rapaziada, se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Compartilha com a galera Deixa seu like aí E até o próximo vídeo Ô, quanto você quiser Desafiar e perder de novo Você me chama, hein Papo de Concentra Papo de Concentra Papo de Concentra Embarque nessa esenha Aqui a chapa é quente Papo de Concentra Papo de Concentra Papo de Concentra Papo de Concentra